Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Você balança a caminha do mar Você é do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse quando ela passa O meu imperinho se deixe de graça Fica mais linda por causa do amor Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse quando ela passa Um ano e o meu imperinho se enche de graça Fica mais linda por causa do amor 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 Vou te contar Os céus já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinha Suposo eu mais For that I love no way to be All I have been to her alone In me to see Fundamental a life has grown And ever to dream my dream together Together, together Na primeira vez era cidade Da segunda o que é isso A eternidade Agora eu já sei Pra onde é que se deu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa sofrer Enquanto a noite vem nos envolver Together, 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 together Eu quis amar, mas se vi medo Eu quis amar, mas se vi medo De machucar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o meu coração Água de bebê Água de bebê Eu quis amar, mas tive medo de machucar meu coração Mas o amor sabia um segredo O medo pode matar o meu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da, ba-da-ba-da Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da, ba-da-ba-da A CIDADE NO BRASIL Eu fiz um poporri para muitos músicos e eu amo fazer isso. Oh meu Deus, muito graças, rainha. Uau! Eu vejo meus amigos aqui. Eu quero tocar essa música. Esse é o meu capo. A CIDADE NO BRASIL 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 These ones don't seem too real This pain's just too real They just so much time cannot erase When you cry, I wipe away Of your tears When you scream, I fight away Of your fears And I had a hand in front of the tears Receive All of me Used to captivate me By your resonant delight But now I'm only by the life you left behind Your face it hugs My own simpleies and dreams Your voice it saves away All this energy In me These ones don't seem too real This pain's just real They just so much time cannot erase When I cry, I wipe away Of your tears When you scream, I fight away Of your fears When I held your hand In the blue of his ears When you see In the blue of his ears When you cry, I wipe away Of your tears When you scream, I fight away When you scream, I fight away In the blue of your tears When you fall, I wake up Eu só amo essa música. Um amigo me disse, eu darei você tocar Evanescence. Bem, esse é o som. Eu só amo tocar essa música. Só um pouco de bebê. Hum, would you like a beer? And I give up forever to touch you Cause I know that it will feel me somehow You are the closest I could ever be And I don't want to go home right now And all I can taste is this moment And all I can wait for you is your life Cause someday or any day it's over I just wanna miss you tonight No wonder why did you see me Cause I don't think they do understand And everything's making me broken I just wanna know who I am I just wanna know who I am And I give up forever to touch you And I give up forever to touch you Cause I know that you'll be somehow You are the closest I could ever be And I don't wanna to go home right now I don't wanna know who I am I don't wanna to go home right now Brotherly once a believer Once you bring me back Twice as much Twice as good I can swear like an article On my knees Baby dear It's all that I can see Just give me where do I feel 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 And I give up forever Cause I know that you'll feel me Somehow I feel like you're close And I'm happy And I don't want to go home right now And I don't want to go home right now Just give me where do I feel Just give me where do I feel Just give me where do I feel Just give me where do I feel